Conheça Hard West 2, o RPG de ação e estratégia da Ice Cold Games, que já está disponível no PC via Steam. Contos folclóricos do extremo oeste colidem com a escuridão do ocultismo em uma terra implacável repleta de tantos demônios quanto balas. Explore os confins do Velho Oeste em uma luta desesperada para salvar sua alma. Descubra mais sobre o seu grupo enquanto passeia pelas terras, de paisagens cobertas de neve às cidades vizinhas, lutando para sobreviver em um mundo impiedoso. Faça escolhas brutais e aprenda a viver com as terríveis consequências. Em Hard West 2, você é Jim Carter, um fora da lei famoso com a reputação de ser perigoso como a própria fronteira. Na busca por algo grande, você ouve falar que o lendário trem fantasma está vindo em sua direção, carregado de ouro federal. Você rapidamente monta um bando de bandidos, alguns com armas, outros com habilidades sobrenaturais que fazem os bêbados ficarem sóbrios em uma fração de segundo. A noite cai e o bando sai cavalgando, sendo guiado pela luz espectral da lua. Juntos, vocês transformam a pradaria em uma terra ímpia, ecoando com tiros e os gritos dos caçados. Quer saber mais sobre este jogo? Então acesse nosso site, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Também vou deixar o link do jogo no Steam para que vocês conheçam um pouco mais. E se quiserem comprar, aproveitem que está com desconto de 10% até o dia 11 de agosto. Hard West 2, out now.